Recentemente, Ricardo Rocha, um comerciante, surgiu alegando ser o filho do falecido apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019. Ele iniciou um processo judicial para obter o reconhecimento de paternidade. No entanto, recusou-se a realizar o teste de DNA, utilizando o material genético dos filhos de Gugu. Deixe seu like abaixo e saiba mais sobre esse caso no canal Famosos em Ação. Gugu Liberato, o renomado apresentador, faleceu em 2019 após um acidente doméstico em sua residência nos Estados Unidos. A herança deixada por ele, avaliada em um bilhão de reais, está envolta em uma disputa que inclui um total de 11 pessoas. Segundo o testamento do apresentador, 75% do patrimônio foi destinado aos seus três filhos, enquanto os outros 25% foram designados para os cinco sobrinhos. Surpreendentemente, nada foi deixado para Rosemirian, mãe dos três filhos. Agora, surge a alegação de um suposto quarto filho de Gugu, o comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, que busca uma parte da herança deixada pelo apresentador. O apresentador conta que sua mãe, Otacília, teve um breve relacionamento com Gugu quando o artista ainda era adolescente. Em 1973, os dois se encontraram em uma padaria em Perdizes, bairro paulistano. A mãe de Ricardo trabalhava como babá e doméstica em uma casa próxima à padaria. Ricardo explicou que conhece sua paternidade desde a infância, mas nunca buscou esclarecimentos, uma vez que o assunto tornou-se um tabu na família. No entanto, parece que ele mudou de ideia, afirmando que não desistirá do processo de reconhecimento da paternidade. Ele destacou que não existe a possibilidade de desistir da ação e expressou sua confiança, ressaltando que aguardará a decisão do juiz. Ricardo também mencionou que não se importa com os comentários sobre o caso, considerando normais as diversas opiniões, especialmente com o papel das redes sociais nos dias atuais. Ele afirmou que os julgamentos externos não abalam e não alteram sua determinação em levar o processo até o fim. Em julho, as filhas de Gugu, Marina e Sofia, receberam uma notificação oficial para realizar o exame de DNA. No entanto, Ricardo recusou-se a fazer o teste utilizando o material genético de João Augusto e das filhas gêmeas do apresentador. A defesa do comerciante alegou que os três herdeiros poderiam não ser filhos biológicos do comunicador, e assim, ele busca a colaboração da mãe e dos irmãos do animador no processo de investigação da paternidade. Ricardo Rocha não aceitou realizar o teste de DNA. O advogado do caso propôs que amostras de sangue ou saliva dos três filhos reconhecidos em vida por Gugu fossem utilizadas. No entanto, ele indicou a necessidade de ampliar a investigação, incluindo a coleta de material genético dos irmãos do apresentador. O representante das filhas de Gugu expressou sua surpresa diante da alegação sobre a paternidade dos filhos legítimos de Gugu, destacando que desde o início as herdeiras estavam dispostas a realizar o exame de DNA. Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre essa alegação do suposto filho de Gugu. Será que Gugu não é o pai biológico dos três filhos? Deixe seu like abaixo e compartilhe sua opinião conosco. Se deseja mais vídeos como este, inscreva-se no canal Famosos em Ação e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sobre celebridades. Gugu liberta.